Olá jovens, aqui é o Zucca, como eu postei no post de volta às férias lá no blog, eu estava com ideia de várias coisas novas, além de só ficar fazendo review de livros e coisas assim, e uma das que me surgiu essa semana quando eu recebi essas miniaturas do mercado RPG, de mostrar para vocês as miniaturas mesmo em si, a qualidade delas também, porque quem acompanha já o blog, o Instagram, a página no Face, sabe que eu pinto as miniaturas que eu uso na mesa ou nos board games, porque o pessoal sempre pergunta, ah Zucca, que miniatura é essa, onde é que você comprou e tal, 90% das miniaturas que eu tenho são dos board games, do Wrath of a Shard, da Long Legends of Dreams e o Castle Heaven Loft, que eu pretendo gravar um vídeo mostrando isso, só que eu tenho recebido umas miniaturas do mercado RPG, que são diferentes, que eu uso nas mesas mesmo, e elas também são super bacanas para pintar, porque elas são super detalhadas. Eu tenho aqui algumas da coleção antiga, inclusive eu já tenho algumas pintadas, e eu tenho algumas da coleção 9, tirando o mímico que acabou ficando ali. E essas azuis atrás são as dos board games. Eu vou começar só mostrando, esse aqui é o Vulfgar, para quem conhece o Forgotum Helms, é o bárbaro lá que o Bruenor acaba resgatando quando os bárbaros fazem o ataque. do ataque, lá na trilogia, na primeira trilogia, que saiu pela Devir. Então, ele vem com a identificação embaixo, é uma miniaturazinha bem detalhada, bem bacana. Tem alguns detalhes que às vezes ficam escondidos, como no rosto, mas são umas miniaturas bem legais. Eu estou terminando de pintar alguns monstros que faltam, falta o Shimmer Gloom, o Shadow Dragon, e a Genin do Ordem, essa Drider. Então, eu vou começar a pintar os heróis. Por que eu peguei ele? Para comparar com as miniaturas da linha da WizKids, que elas vêm branquinhas assim, porque elas possuem primer já. Então, a única coisa que você precisa fazer é pegar elas, lavar bem com água e sabão e meter tinta. Alguns problemas dessas miniaturas, que não sou só eu que reclamo, mas tem mais gente que reclama, é o primer delas, principalmente nas primeiras linhas que saíram nas linhas mais antigas, era um primer bem grosso e acabava tampando alguns detalhes. Ela tem as rebarbas delas, às vezes atrapalham um pouco alguns detalhes e essas juntas aqui que eles fazem, mas depois na hora de pintar isso tampa facilmente. É igual esse Ralph York aqui, que eu pintei. Aqui, nesse espaço aqui, ainda dá de ver lá dentro que eu não consegui enxergar com o pincel, mas ele tampa facilmente. Depois você pintou ela, você usa elas tranquilamente e são miniaturas que ficam bonitas pra caramba na mesa pra jogar. Então, esse aqui é o Humano Bárbaro, modelo A, e ele vem, e aí tem esse outro aqui que é o Humano Bárbaro, modelo B, anguição da mesma coleção. Vou mostrar essas outras aqui, essa outra aqui que eu pintei, que é um lobisomem. Eu pintei tem algumas semanas, tem as fotos dele lá no Instagram. Também é da coleção velha, só que esse aqui foi um dos últimos a sair, então o primer já veio melhor. A junção também, ó, dele que era aqui na cintura, quando você pinta, você consegue tampar, esconder mais facilmente. Tem esse anãozinho aqui, que eu pintei também, tá? Também é dessa coleção. A junção dele vinha da cabeça e da barba aqui, ó, depois você tampa, você acaba fazendo uma sombra bacana. Ele esconde também, tá? Nossa, quanto tá eu tô falando. Aqui, só pra mostrar pra vocês, essa aqui é a Vistra, que é do Rafa Fashardalon e o Bruenor, já a armadurinha do rei da montanha de Mitral, tá? Esse aqui é do Legends of Drifts e a Vistra é do Rafa Fashardalon. Então, só pra mostrar, esses aqui são bem antigos, são lá de 2009, 2010, que são dos jogos de tabuleiro. Esse louco aqui é o Atrogate, sei lá como é que fala o nome dele, tá? Também é uma miniaturazinha bem bacana aí, de um Dwarf Warrior, com duas massas na mão, mas ao que importa. As miniaturas novas, esse aqui é um Dwarf Barbarian, tá? Se eu não me engano, acho que é o modelo A. Então, já dá de ver que o Primer, ele já tá com uma camada bem mais fina, bem mais fina mesmo, tá? Não tá escondendo detalhes. As junções do molde, do molde, da miniatura, nesse aqui praticamente nem existe, ó. Se vocês pegarem pra olhar, ele já é bem mais detalhado, a cabeça é maior, ele tem bem mais detalhes do que esse outro aqui, que é da coleção antiga. tem o modelo B do Anão Bárbaro, também, ó, super detalhado, as rebarbas diminuíram, as junções, também já é mais difícil de ver. Tem esse gnominho aqui, vai ficar, essa gnome wizard aqui, o bacana é que eles vêm com a, pra fazer efeito de magia, eles vêm com algumas partes transparentes aqui, então ficou bem bacana. Esse aqui é um mímico da coleção antiga, essa aqui, se eu não me engano, é uma das últimas que saiu, ó, dá de ver até os detalhes da madeira, porque o Primer já tá mais fino, já tá passado de uma forma melhor. Tem esse Tifling Necromancer aqui, é, que eu achei super bacana, isso aqui certamente vai virar um boss pra alguma das missões que eu vou mestrar de Old Dragon, apesar de ser miniaturas do D&D, eu uso todas elas nas mesas de Old Dragon, tá? É, esses aqui, é, esse aqui eu não lembro o nome, acho que é Honorary Horror, não lembro agora, mas a junção dele ficou na cabeça, então é fácil de esconder aqui, a miniatura super bem detalhada, o Primer passado de maneira bem tranquila, esse outro esqueletão da hora aqui que eu esqueci o nome, tá? Também, provavelmente vai virar um, um, um boss, ou alguma coisa assim, um clérigo de algum deus morto, vivo, não sei ainda, eu tenho que pegar eles e vou, vou bolar. É, galera, o videozinho é, é curtinho assim mesmo, só pra mostrar, a, e fazer uma comparação rápida entre as miniaturas, se vocês, essas miniaturas brancas e essas, as coloridas aqui, fui eu que pintei, tá? Você não, fui eu que pintei, as azuis são do Board Game, mas, é, todas essas miniaturas da WizKids, que são essas brancas que eu mostrei com mais detalhes, vocês acham no mercado RPG. O preço é bem bacana, não são miniaturas caras, ainda mais pela qualidade que elas vêm, elas já vêm com Primer, que você só precisa pintar. O cara lá, ele, no mercado RPG, ele tem pincel, tinta, então, tem todo o material pra você começar já, na, se quiser começar a pintar. É, então esse foi o primeiro videozinho, não, provavelmente terão outros, pra, algum, alguns unbox, qualquer coisa assim, conforme eu for recebendo coisas novas, ou até mesmo comprando, que é, às vezes vai ficar mais fácil de eu fazer isso do que ficar escrevendo. Então, valeu jovens, seus filhos de uma goblin gorda. Boa semana. Ah, e travou esse negócio, eu esqueci de falar. Se inscreve aí, é, curte, deixa comentário, qualquer coisa vocês perguntam, se eu falei alguma coisa errada, escreve aí, porque é normal, eu sou meio cabeça de vento. É, e entra lá no blog, porque lá eu tenho reviews, reviews de, de alguns livros de Ode Dragon, é, algumas dicas pra jogadores iniciantes, mestres, tem uma sessão lá com, com aplicativos pra, pra ajudar na, nas mesas, é, e também tem uma sessão de contos que eu escrevo, de aventuras que eu já mestrei, ou ideias que eu tenho pra, aventuras pra mestrar. Então, pode ajudar vocês também, é, nas mesas de vocês. Valeu, boa semana.